E lá vamos nós para o segundo round. Ester! Não, aí você... Quebrou o gol, quebrou. Todos os limites. Todos os limites. Todos os limites. Tire ele, tire ele que eu assino é muito sério. Pode tirar, saia, saia, saia. Saia, por favor, saia. O assunto é muito sério, vá, vá, vá. Vai.